Música Mais de 250 milhões de celulares foram habilitados no Brasil até março desse ano. Os dados foram divulgados nessa semana pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Eles estão em todos os lugares. Difícil ficar sem o aparelho. Pra tudo, assim, seção à internet, fazer ligação, mandar mensagem. Consegue passar um dia sem ele? Não. E com o avanço da tecnologia, hoje é possível ter vários serviços em um único aparelho, até ter acesso à internet. Só que tanta opção deixa o usuário assim, distraído até na hora de atravessar a rua. O perigo aumenta quando é o motorista que utiliza o acessório. Segundo dados do Manaus Trans, em 2011, 4.729 pessoas foram multadas por dirigir usando fone de ouvido e aparelho celular. É, penalidade de multa, né? Uma multa de infração, uma infração de natureza média, né? E que isso vai acarretar a pontuação no prontuário, né? E o condutor receberá, na sua casa aí, ou a notificação de autuação e, posteriormente, a notificação de posição de penalidade. A distração, ao falar ao telefone, pode provocar acidentes. Avançar um sinal vermelho, bater outro veículo, atropelar pedestres que estejam na faixa de pedestres, então, perdem totalmente a atenção no trânsito, dirigir, passar mensagem com os smartphones, então, isso é muito comum. E aí E aí E aí